Olá pessoal, eu sou o Marcelo Lapson e sejam bem-vindos ao canal literário. Pessoal, dando continuidade à nossa série de reacts, tentando conectar a literatura com a modernidade, hoje temos um vínculo mais direto, que é o infeliz divórcio entre Lucas Lima e Sandy. Para quem não sabe, recentemente o casal se divorciou e está se alegando por aí pela internet que esta obra, A Morte de Ivan Elite de Liev Tolstói, foi a causa da separação deles. Então fica a dúvida, é possível um divórcio ser causado pela leitura de um livro? Pode parecer uma pergunta até mesmo banal, mas lendo os comentários, nas postagens, vejo que muita gente está até com medo de ler A Morte de Ivan Elite. E o mais curioso é que na minha avaliação, se há alguma mensagem em A Morte de Ivan Elite, é sobre a importância do casamento e de dar valor à sua mulher. Agora, falando assim, parece que estou criticando o artista Lucas Lima. E antes de mais nada, quero deixar aqui o disclaimer de que nós não podemos julgar o que aconteceu no casal, mesmo se a gente sabe de alguma traição ou alguma coisa assim, porque a gente não sabe o que acontece na intimidade do casal e nem é nosso papel saber. Estou aqui apenas me atendo a questões literárias. Mas antes de eu entrar nesse react, se você é novo no canal e gosta de resenhas de grandes clássicos da literatura react sobre a modernidade, conectando com a literatura, peço-lhe a gentileza de já se inscrever e deixar sua curtida. E não se esqueça de ligar os sininhos para ficar por dentro dos lançamentos de vídeos que são feitos todos os domingos às 17 horas. Pessoal, respondendo a pergunta, sim e não. Como assim, Marcelo? O que é isso? Que papo de Schrödinger é esse? Por um lado, eu realmente não acho que alguém vai ler um livro e de repente tomar uma decisão de vida tão importante quanto essa, do divórcio. Há um preconceito generalizado contra o divórcio como se fosse algo frívolo, né? Especialmente no que tange a dissonâncias cognitivas, né? É comum a gente encontrar pessoas de gerações antigas dizerem que antigamente os casais duravam mais e isso era melhor, né? Como se não houvessem problemas no passado e como se hoje as pessoas se divorciassem por causas frívolas. Não vou dizer que isso não existe, deve haver. Mas da minha experiência de vida, conversando com várias pessoas, psicanalistas, os divórcios geralmente são decisões muito pesadas, muito ponderadas, não tomadas assim no ímpeto, né? É uma coisa que a pessoa vai amadurecendo, às vezes, ao longo de anos. Então a gente não pode julgar, né? E, inclusive, as pessoas que estão de fora geralmente não fazem ideia do que aconteceu na intimidade do casal. Mesmo em casos onde há traição, que obviamente é algo imperdoável, a gente não sabe como é que era a relação do casal. A própria traição também ocorre, evidentemente, de maneira frívola, mas, às vezes, ela ocorre porque um dos cônjuges, seja o homem ou seja a mulher, está insatisfeito com o outro, de novo, não justificando. Mas há, às vezes, um contexto muito maior a ser avaliado. E não cabe a nós fazer esse tipo de julgamento. Então, o que eu quero dizer com tudo isso é que eu não acho que a leitura de um livro vai simplesmente motivar alguém que definitivamente não estava interessado no divórcio a, de repente, tomar uma decisão dessas. O que, sim, na minha avaliação, o livro pode ajudar é incentivar alguém que já está altamente motivado, né? A pessoa já está ponderando essa decisão há muito tempo. E o que ocorre na literatura é que nós encontramos paralelos. Porque também outra concepção errônea que as pessoas podem ter da literatura é que é apenas ficção. São historinhas que nunca ocorreram e nunca vão ocorrer. Muito pelo contrário. Na maioria das vezes, estamos, na verdade, lendo histórias verdadeiras em que os nomes foram trocados, os lugares. De certa maneira, os fatos foram embaralhados. Mas, no meio de tudo aquilo, há vivências do próprio autor ou, ao menos, histórias reais que ele ou presenciou ou escutou. Então, não é apenas ficção. São histórias bastante factíveis. Especialmente no caso dos clássicos. Onde o realismo, digamos assim... Obviamente que há clássicos românticos também. Mas os grandes clássicos da literatura, em geral, são do gênero do realismo. Ou seja, preza-se pela realidade da história. E não necessariamente finais felizes. E, aliás, a maioria dos clássicos, pelo menos que eu conheço, não tem finais felizes. E o que pode ocorrer em tudo isso é de a pessoa se identificar com a situação, com as personagens. E isso é uma questão também muito pessoal. Então, por favor, não se preocupe. Enquanto a ler A Morte de Ivan Illich, esse livro não vai necessariamente te fazer divorciar de sua mulher ou de seu marido. Sim, de repente, ele pode te ajudar se você já estiver altamente motivado para essa decisão e encontrar algum paralelo no livro. Então, realmente, pode ser que ele te dê aquele empurrãozinho. Mas não diria nem tanto que é a questão do empurrãozinho. É mais a questão da identificação. Porque no momento em que nos identificamos com uma personagem, com uma situação, então não nos sentimos mais sozinhos. Talvez aquela solidão da decisão não assuste mais tanto, já que há algum conforto, mesmo que, digamos, virtual. Então não diria nem tanto que o livro vai te empurrar para uma decisão. A pessoa vai se identificar com as personagens e com o contexto e, de repente, ela vai ver que ela não está sozinha e que, de repente, aquela atitude que ela quer tomar é bastante válida. Afinal, uma decisão como esta é muito possível que a pessoa tenha avaliado e reavaliado. Dito sim, depois não. Não, depois sim. Não é uma coisa assim tão linear, uma decisão tão complexa como esta. Às vezes, de novo, as pessoas querem julgar como se fosse algo frívolo. Ah, ele divorciou, mas às vezes foi uma coisa de anos. E há o caso inverso, que há aqueles casais infelizes que deveriam se divorciar, de certa maneira, para os dois serem mais felizes e não o fazem. E, de certa maneira, é o que ocorre aqui em A Morte de Ivan e Litch. Mas, curiosamente, é o que eu queria trazer aqui. Afinal, do que trata esse livro? De repente, ele entrou em evidência. Acho que Tolstói nunca foi tão popular como, pelo menos, nessas últimas semanas. Imaginou que o pessoal deve estar buscando bastante essa obra. E aqui temos A Morte de Ivan e Litch. Ou seja, ele morre. Isso é evidente. O livro começa no funeral dele. Mas essa é apenas uma cena curta das primeiras páginas. E o que vai realmente nos interessar é, afinal, quem foi o Ivan e Litch? Como foi sua vida? E aqui temos aquele tema que é de interesse geral, que é do tempo perdido. Ivan e Litch, ele é extremamente ambicioso. Vai se casar por interesse. E vai fazer de tudo para ascender socialmente. Para chegar ali naquela carreira, na área jurídica, que ele tanto, tanto sonha. Vai se ligar com pessoas importantes. Mas, em meio a tudo isso, ele vai abandonar esposa e filhos. Ele vai continuar casado com eles. Mas eles vão ter uma importância, nem mesmo diria secundária, mas até terciária. Enfim, ele simplesmente não dá atenção à família. E quando ele finalmente está em seu leito de morte, que, obviamente, ele vai morrer de alguma doença, ele começa a meditar sobre a vida que ele não viveu. Sobre como, de repente, ele valorizou demais as coisas materiais. E não as coisas, digamos, espirituais, no sentido mais amplo. Não necessariamente metafísico. O amor, a família, amigos. As coisas que ficam, né? E ele, obviamente, vai se arrepender. Então, curioso, como falando assim, parece que a mensagem do livro é até mesmo ao contrário. Aqui não vemos uma história onde um homem precisava divorciar e não divorciava. É a história de um homem que não soube valorizar sua família. De repente, seria interessante, sim, para a esposa divorciar dele. Mas o que eu quero trazer com tudo isso é que a leitura é uma experiência muito subjetiva. Para uma pessoa, talvez para o ator Lucas Lima, ele encontrou em A Morte de Ivan Illich um paralelo com a sua vida, que nem nós podemos prever exatamente onde ele se encontrou. De fato, ele trouxe um trecho onde o Ivan Illich percebe que não viveu a vida como gostaria de ter vivido. E, de repente, aquilo ressoou com ele. Ele pensou assim, puxa, estou infeliz nesse relacionamento. E a vida vai passando. De repente, foi aí que pegou. Mas a gente não sabe também se tem outros trechos, outras personagens que ele melhor se identificou. Mas para outra pessoa, pode ser outro livro que vai motivá-lo. Talvez até mesmo a um divórcio, ou a um casamento. Ou, enfim, o mesmo livro. Eu acho que ele pode servir de motivação para diversas coisas diferentes. Aqui, acho que temos a mensagem mais forte possível de Carpe Diem em poucas páginas. Aproveite o dia. A vida é curta. Aqui temos um livro de 90 páginas. Você pode ler em duas tardes. E, de novo, não se preocupem. Quem está chegando aqui no canal agora, quem não tem o costume de ler os clássicos, pode ler sem medo A Morte de Ivan Illich. Você não vai se separar da sua namorada, a menos que aquilo já esteja na sua cabeça. E você, de repente, encontre um paralelo aqui. Apesar de que, por exemplo, na minha avaliação, por exemplo, se há um livro que encoraja você a, de novo, preservar o seu relacionamento, é A Morte de Ivan Illich. Mas, de novo, cada um tem essa experiência particular. E não há nada de errado com isso. Só o que eu quero alertar aqui é para que ninguém tenha medo. E, muito pelo contrário, que sim busque os clássicos. Porque eles vão sim te ajudar nas suas decisões importantes da vida. E, de novo, acho que a gente tem que também tirar o estigma. O divórcio tem um estigma muito pesado, de uma coisa terrível. E ele é, obviamente. Mas, de repente, ele é menos terrível do que um relacionamento infeliz. Se os dois estão infelizes, a gente tem que, eu não vou dizer romantizar o divórcio, mas também não transformá-lo no bicho papão que ele é. Eu sei que tem crianças envolvidas, mas se o casal está infeliz, então as crianças também estão infelizes. E a gente, de novo, não sabe exatamente o que aconteceu na intimidade do casal. Mas, de repente, os dois, de maneira madura, entenderam que aquilo era o melhor para os dois. Então, de repente, cada um vai poder ter a chance de ser feliz de novo. Então, não vamos olhar os clássicos com esses olhos negativos. Vim aqui em defesa dos clássicos, leiam os clássicos. E eles vão te ajudar nas decisões difíceis da vida. E eles jamais vão te puxar para uma direção que você não queira verdadeiramente. Isso eu acho que é impossível de acontecer. O que ele vai, sim, te ajudar é talvez persistir em uma direção em que você já tem esse interesse em seguir. E não necessariamente é o divórcio. Pode ser uma nova carreira. Eu sempre indico o Deserto dos Tartaros. Vou até deixar o link aqui embaixo. Que é um livro que, indiretamente, acho que ele conversa muito com o pessoal da minha geração em decisões de carreira. E não necessariamente também ele vai te fazer se demitir do seu trabalho. Ele só te questiona. Você está feliz de onde você está? E se você mudasse? Olha o que aconteceu com esse protagonista que resolveu não fazer nenhuma mudança. Mas também, de repente, você está muito feliz de onde você está. E não precisa realizar nenhuma mudança. E aquilo não vai te fazer correr em outra direção. Já leram essa obra? Coloquem aí nos comentários. Quero escutar vocês também. E vocês também podem trazer ideias aqui para os reacts. Esse é um espaço aberto. Vocês fiquem livres para propor. A ideia é conectar a literatura com a modernidade. E aqui, como eu disse, o vínculo já era mais direto. Porque as pessoas estão fazendo essa conexão. E, na realidade, nem é uma conexão tão forte. Porque, na verdade, parece que o Lucas Lima indica livros. E, aliás, eu adorei as indicações dele. Ele também gosta de Camus. Ele indicou A Morte de Ivan Elite. Ele indica vários livros interessantes. A questão é que, acredito eu, que este foi o último livro que ele indicou antes de se divorciar da Sandy. E também citou um trecho onde há essa sensação de tempo perdido. De que a personagem não viveu aquilo que gostaria de ter vivido. Então, ficou meio que uma mensagem subliminar. Mas, enfim, meu apelo é leiam os clássicos. Eles só fazem bem. Eles não fazem mal. O que eles fazem é nos convidar ao debate. E também nos ajudam quando estamos em situações difíceis. Então, não temam. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar sua curtida. E me siga para mais. Um grande abraço.